Não te lembras em quantas guerras foste definindo as tuas nações? Quantas fomes e pragas viveste? Esse mundo que no passado dominaste pede-te hoje asilo, pão. A tua paz, no fundo, é uma miragem, pois só não ouves o troar dos canhões e o crepitar das espingardas. Não serão só as pestes que tiveste no passado e que novamente estás a sofrer. Os teus campos férteis estão a mudar. Há portas que devem estar sempre abertas. As portas da minha Europa devem estar abertas. Velha Europa, que será das tuas grandes metrópoles se um dia não as conseguires alimentar? Tu, no teu tempo de história, percebeste, todos os homens são iguais. Todos partilham dores e alegrias, desespero e felicidade. Ai, dona Europa, eu sei que tens medo. Temos medo que o cavalgar do tempo transforme o nosso presente. E aí... Então... ... ... Obrigado por assistir.